Olá terceiro ano, tudo bem? Na aula de geografia de hoje vamos conversar sobre os aterros sanitários e lixões. Os aterros sanitários e os lixões a céu aberto recebem a destinação final dos rejeitos, que não podem ser reutilizados por meio do processo de reciclagem como nós vimos. Para receber os resíduos trazidos pelos caminhões, o solo dos aterros sanitários é preparado com mantas plásticas com argila e são feitos a captação e o tratamento do chorume, que é aquele líquido de cor escura e poluente, que resulta da decomposição desses resíduos. Observe a ilustração como funciona um aterro sanitário. Ao ser decomposto pelas bactérias, o lixo gera o biogás e o chorume. O gás é conduzido por tubulações para ser queimado e se tornar menos poluente. O chorume é armazenado e destinado a tratamento para ser transformado em água. A manta de PVC e argila protege o solo e o lençol freático. Um aterro pode atingir até 100 metros de altura. Muitos municípios brasileiros não têm aterro sanitário. Eles depositam os resíduos coletados em locais irregulares, conhecidos como lixões. E os lixões, eles são aterros a céu aberto, onde os resíduos são descartados diretamente no solo, sem nenhum controle, nenhum tratamento, provocando danos ambientais e também sociais. Mal cheiro por causa da decomposição dos resíduos. Contaminação do solo e das águas subterrâneas pelo chorume. Risco de incêndios provocados pelos gases liberados pela decomposição dos resíduos. Aumento de casos de doenças na população, pois os lixões atraem ratos, baratas e mosquitos. Problemas de saúde nos os catadores, provocados pelo trabalho realizado nos lixões. Observe a fotografia. Ela mostra a área de um local preparado para receber os resíduos trazidos por caminhões de coleta. Com as mantas de plástico, evita a contaminação do solo e das águas subterrâneas pelo chorume. O aterro controlado é uma tentativa de transformar o lixão em aterro, diminuindo assim os impactos negativos resultantes do acúmulo de detritos em áreas sem tratamento. Nos aterros, os resíduos são cobertos com argila, terra e grama para amenizar o mau cheiro e a proliferação de animais e insetos. A destinação final dos resíduos sólidos nos aterros sanitários colabora para a conservação do ambiente, impedindo a contaminação do solo, das águas e também a contaminação do ar. Aprendemos muito nas aulas de geografia, não foi? Já sabemos como evitar a exploração do meio ambiente, desnecessariamente, é claro, e como preservar a vida, ter qualidade de vida. Eu espero que muitas dúvidas tenham surgido durante os nossos encontros, porque para aprender é necessário querer aprender. Um beijo no coração! Tchau! 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 Tchau!